Nossas soluções estão na natureza. Preserve a biodiversidade. Zonas úmidas são os espaços que libertam uma grande quantidade de umidade. Ou pode ser definido como espaços que têm água, corrente estagnada, ou pântanos, ou uma aré costeira até 6 metros de profundidade na maré baixa. Isso é que é considerado as zonas úmidas. E podemos classificar as zonas úmidas, por exemplo, no nosso caso aqui, de zonas úmidas costeiras e de zonas úmidas do interior. Zonas úmidas costeiras são aquelas que têm ligação ou que recebem a influência dos processos marinhos e oceânicos. Onde a influência do vento do mar atinge. Então a importância desses espaços está relacionada com a sua produtividade. A sua produtividade, as suas funções ecológicas como ecossistemas extremamente produtivos. Como assim? Por exemplo, vejamos aqui no nosso caso da Guiné-Bissau. Grande parte da produção da horticultura se desenvolve nesse espaço. A pesca se desenvolve nesse espaço. Nós temos um exemplo do ecossistema do Mangal, que é um dos fornecedores de grande quantidade de produtos marinhos que é consumido. E muitas famílias vivem disso. Horticultura também, muitas famílias vivem disso. E se formos ver a questão do clima. São áreas, como eu disse, reservatórios de água que liberam muita quantidade. São modeladores de clima, de temperatura. Além de serem também recicladores de matéria orgânica e armazenadores de dióxido de carbono. Então essa interação, temos que compreender que nós vivemos num sistema. Qual é o sistema? Vivemos entre litrosfera, atmosfera e hidrosfera. Essa dinâmica, quando ela se desajustar, estamos em mudanças climáticas. Eu diria até voltar aquilo que os antigos moradores de Bissau, que é o grupo étnico PEPEL, já tinham feito. Temos só que usar a mesma estratégia. Eles habitavam nas áreas mais altas, não em áreas mais baixas. Hoje nós queremos habitar em áreas mais baixas, colocando as casas dentro das zonas úmidas, que é um risco. Que é um risco para o futuro. Bom, aqui na Guiné, podemos dizer, com a excepção da área urbana, por exemplo, de Bissau, aqui não funciona o ordenamento. Por causa que temos na administração pública, nas organizações estatais que administram esse território. nas cidades também do interior, que estão em crescimento de expansão urbana, também não tem respeito às zonas úmidas. Mas fora desses perímetros urbanos, as zonas úmidas são bem conservadas. Então, ainda com essa expansão, podemos considerar, por exemplo, até 80% das nossas zonas úmidas bem conservadas. A recomendação é que iniciemos que as organizações estatais responsáveis iniciem um processo de ordenamento do espaço. Muitas vezes as pessoas falam espacial marine planning, planejar espaços costeiros, para que a população continue a usar esses espaços para produzir a sua economia e para ter espaços específicos para habitação. São espaços também produtores do conhecimento. Porque, à medida que nós interagimos e estudamos, aprendemos algumas coisas, até novidades tão importantes. Então, eu acho que a questão aqui é que o Estado assume a sua responsabilidade e oriente a sociedade, oriente a população. A sociedade civil também mesmo. Temos muita responsabilidade. Mas essa responsabilidade, a maior parte dele é o Estado. O Estado. A desarticulação é que trouxe esse caos todo. Todo. Se você recuar um pouco para o período colonial, há 50 anos atrás, não era assim. Não era assim. Nós herdamos. O que está acontecendo é fruto da desarticulação. É fruto da desarticulação. E aqui há estabilidade política, técnicos que não são da área. Então, tanto improviso que não funciona. Nossas soluções estão na natureza. Preserve a biodiversidade. Nossas soluções estão na natureza. Nossas soluções estão na natureza. Nossas soluções estão na natureza. Obrigado.